Olá, muito boa tarde, estamos chegando ao vivo com o nosso Terestino. No programa de hoje vamos te contar todas as novidades do São Paulo Fashion Week. E para me ajudar a contar as novidades, tendências, eu estou aqui com a Personal Style, com Historia de Imagem, Tita Guiar. Tudo bom, Tita? Tudo, obrigada pelo convite. A Tita, que é minha mãe, para quem não sabe, é escritora, ela está comigo acompanhando essa maratona de São Paulo Fashion Week. E vamos contar todas as novidades aqui, né? Com certeza. Coisa quente que está acontecendo nas passarelas e hoje já vai diretamente para a loja que mudou todo aquele processo de negociação. Então você não precisa ficar sonhando com aquilo que você viu e esperar dois, três meses para comprar. O São Paulo Fashion Week 10 edição está comemorando exatamente isso. A moda hoje em dia está imediatista, né? Igual com as redes sociais, com os aplicativos, é tudo muito imediato. O consumidor final não espera mais seis meses para ter aquela peça. Ele quer isso no exato momento que ele vê. Então essa temporada está comemorando isso. Exatamente. Já os desfiles de fora, Europa, Estados Unidos, eles já mostraram muito essa questão da coleção imediata. De você assistir o desfile e logo em seguida você poder comprar aquelas roupas. Porque o que acontecia? Aconteciam os desfiles, daí dois, três meses que apareciam nas lojas daquela coleção. Aí as pessoas iam lá, copiavam e começavam a vender muito antes. Então o lançamento da coleção automaticamente se tornava ultrapassado. E a moda tem que acompanhar essa velocidade global que está acontecendo. Totalmente. Tanto é que você vê uma peça tendência no desfile, um ótimo medidor de tendência é o street style, os corredores. Você vê várias peças tendências já no corredor. Já a própria tendência está nas pessoas que estão ali no São Paulo Fashion Week. Elas já estão passando essa tendência. Então você vê o branco, muita gente, a Glorinha mesmo, a Glorinha Calil, né? Look off-white, o look todo branco, aquele monocromático de branco muito forte. Se você for reparar, todo mundo com aquelas saias, aquela coisa flamenca, aquele estilo do babado, aquelas saionas rodadas. Tudo isso nós estamos vendo. Por falar em desfile, eu vou pedir um vídeo de um desfile para quem está em casa, está com água na boca, de acompanhar um pouquinho. Vou pedir para mostrar o Ronaldo Fraga. Pode rodar. Canta, canta amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Canta, canta, canta amigo, canta, vem cantar a nossa canção. Canta, 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 vem cantar a nossa canção. Canta, 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 canta Juntos temos o mundo na mão Canta, canta, amigo, canta Vem cantar a nossa canção Tu sozinho não és nada Juntos temos o mundo na mão O teu corpo é um barco Que não tem rame nem rão Mas a tua vida é uma casa Sem portas e sem janelas Não vas ao sabor do vento Aprenda, canta na esperança Vem semear tempestades Se queres colher a bonança Agarrem-me para não cair Empurrem-me para me apanhar Segurem-me para me perder Para me adormecer Visto as coisas assim Visto as coisas assim Será melhor não vos largar Será melhor não vos perder Será melhor não vos largar Não vos perder Não vos perder Para não cair Para não cair Para me apanhar Para me perder Para me adormecer Para não cair Para me apanhar Para me perder Para me adormecer Para me adormecer Visto as coisas assim Visto as coisas assim Será melhor não vos largar Será melhor não vos perder Não vos largar, não vos perder Come on, baby Let's go to the party O Ronaldo Fraga, que é bárbaro Ele é um grande contador de história, né? Ele consegue através do desfile Passar realmente a mensagem dele Nesse desfile ele colocou Ele colocou no começo do desfile Seis refugiados do Haiti e da Síria De branco Mostrando essa crise imigratória Mundial que está acontecendo Ele colocou camisas sujas de sangue Amassadas Para mostrar realmente a viagem A viagem desses imigrantes Para uma nova vida É porque a moda nada mais é Do que uma história, né? Uma caricatura da história Ela passa os momentos O que está acontecendo no mundo Através dessa imagem das estampas E ele sempre, Ronaldo Fraga Muito forte Com a coisa do artesanato brasileiro Você vê os tecidos, né? Ele se pega muito nisso Ele é um grande representante Da nossa moda brasileira Você, inclusive, que tem um livro, né? De moda artesanal brasileira O que você achou desse desfile? O que você acha? Como que foi o artesanato nele? Não, muito forte Você vê nos tecidos, nas estampas Nas pinturas Você vê o próprio São Paulo Fashion Week A entrada do São Paulo Fashion Week Que está linda Ela mostra, assim, a força do nosso artesanato As mãos de ouro, né? Então, aquela coisa Aquele trabalho em tecelagem As palhas de buriti Os bordados Que hoje em dia estão super fortes Eles mostram isso com aquelas peças expostas, né? Como mesmo? Estão muito ricos Você acha que esse Fashion Week Está mostrando um pouco mais Do que a gente precisa? Que é alinhar a nossa cultura Que é muito rica O nosso artesanato Com a tecnologia e as tendências? Com certeza Ele sempre mostra uma novidade, né? Ele está aí para mostrar as novidades E cada vez mais Ele vai para o lado do povo brasileiro Porque antes era uma cópia Das passarelas internacionais E agora a gente está mostrando O nosso DNA Porque se você for pensar O que a moda italiana tem de boa? Ela tem o design O que a China tem? O preço Os Estados Unidos, né? É a mercadoria Toda aquela divulgação A venda, né? Paris O estilo E o que o brasileiro tem? A criatividade Nossa cultura Nossa artesanato Nossas pedras É a criatividade É a nossa matéria-prima O brasileiro, ele é único Ele não dá para se copiar A criatividade do brasileiro Então, todo mundo já percebeu isso Não adianta fazer aquela modinha O beabá Do que foi nas passarelas internacionais O forte É lógico Vem as tendências Mas aí nós vamos conciliar essa tendência Com o estilo do brasileiro Que o brasileiro tem esse ar tropical Tem sua sensualidade Muitas vezes as peças lá Não tem nada a ver com o corpo do brasileiro Não É total Tipo o clima do Brasil É igual assim O lanço uma moda Uma linha Por exemplo, a calça flare A calça flare é a calça da brasileira Porque a calça flare Ela é justinha em cima E abre a boca E abre a boca Então ela dá um equilíbrio No tipo físico da brasileira Porque a brasileira é bumbum E tem pouco peito Já se você pega uma americana O que é? Palm shell Peitão E não tem bumbum Então a calça da americana É uma skinny Porque tem que colar no corpo Porque ela afunila embaixo E solta o bumbum em cima O que não tem Então essa coisa O brasileiro já está começando a pegar O que é bom para a brasileira Tanto no tipo físico Quanto no nosso estilo Porque na verdade A gente sempre tem que se respeitar Você tem que tirar da moda Aquilo que tem que Combina com você Com o seu estilo físico E adaptar Exato E a gente vê também o bitwear Que é muito forte O brasileiro é o grande importador de bitwear Nossa Ele exporta muito bitwear E está luxuosa Muito luxuosa a moda praia Você vê cada coisa Que você fala assim Ah, eu não tenho coragem Com essa roupa na praia Vou usar isso aqui De saída de banho Imagina Os tops dos biquínis Estão sendo usados à noite Cada vez mais Tomando conta dos desfiles Esse ano teve várias marcas novas de bitwear Que entraram no fashion make Essa edição Inclusive também está comemorando isso A entrada de várias marcas novas Tem que dar espaço para o novo Tem que dar espaço para os estilistas Que vêm aí com a inovação Os antigos são fantásticos Não tem não o que falar Mas eles têm que chegar uma hora Que tem que liberar esse espaço Para a moçada Eu que tenho mais de 30 anos de moda Eu falo isso Essa moçada de sangue novo Mostrar seu trabalho A sua criatividade Então eu sou a número um Para estar sempre aberta Abrindo esse espaço Para os jovens Que estão aí saindo das faculdades de moda Que tem uma criatividade a mil Abrir um mercado de trabalho para eles Inclusive a gente assistiu até juntas Um desfile juntas Do projeto da Sebrae Com a marca Amaralhes Que está meio maravilhosa Maravilhosa Que está unindo as tendências Veio para trazer realmente A moda artesanal Para o Fashion Week E o Sebrae sempre incentiva É um grande incentivador Sebrae e Senai Que são incentivadores Da cultura brasileira Então você vê muitas associações Ligadas ao nome deles E a gente cada vez mais Tem que incentivar isso E a própria moda Você vê a customização Ela pegou fogo Vamos dizer anos 2000 Mais ou menos nessa faixa Aí o que aconteceu? De repente ela sumiu Aí ficou minimalismo total Prevalecendo Agora volta a customização Então o bordado volta A roupa de crochê É aquele lance da exclusividade Tem uma peça exclusiva Uma peça única Isso não tem preço É um valor altíssimo Então assim Antes o brasileiro Não dava valor Aquelas próprias feirinhas Que eu falo Eu sou a primeira Chego numa cidade Principalmente no Nordeste Onde é que é a feira de artesanato? O que que está acontecendo? Muita coisa repetida Muita coisa comprada Porque falta parte da tendência Para eles Eles sabem fazer Trabalho muito bem feito Mas falta parte de juntar Com a tecnologia E com a tendência De ter alguém ali instruindo Vamos mudar Vamos fazer tal modelo Não vamos fazer igual É muita técnica Para ser usada É muita matéria-prima Para ser usada E os estilistas Que já tem muita experiência nisso Sabem colocar isso muito bem Então falta Direcionar Essa mão de obra Brasileira De uma maneira Que eles Possam Chamar mais atenção Pelo trabalho artesanal E no Fashion Week Que a gente está falando aqui De artesanato O que a gente pode dizer Três tendências Que realmente Veio para ficar? Nossa Eu acho que tem muitas Eu até trouxe Umas imagens A gente podia até colocar Das tendências Do São Paulo Fashion Week Onde eu falo bastante Que lindo Primeira coisa São as cores Você vê E essa coisa Olha Da dançarina Do flamenco É muito forte Esse movimento Da roupa Dos babados Fortíssimo Aí o preto e branco O preto e branco Que é um clássico Que nunca sai Sempre O preto e branco É um clássico O preto e branco Vem de cocô chanel Vem de elegância Então aí Mostrando sempre Muito forte Ombros de fora O que tem de ombros de fora É brincadeira E a gente vê Esse recorte Também na barriga No abdômen Vem para ficar? Muito Muito recorte Tem até outra imagem Que eu mostro Muito recorte Geométrico Aqui as listras Fortíssimas E você vê Muito aquela coisa Do branco O print Fortíssimo Do verão Vai ser listras Tendo o branco Como destaque Então branco Com uma outra Cor mais forte Isso você vai ver De mais Quanto a listra Tipo físico Qualquer pessoa Pode usar? Não, não A listra Tem que tomar muito cuidado Porque a listra É o seguinte Você joga uma listra Num lugar que está cheinho Que tem mais volume Você deforma o corpo Então a listra Ela tem que estar Num local Que você não tenha volume Inclusive falando de estampa Essa estampa Ah, e a mistura Antes passou os metalizados Metalizado voltou? O metalizado Muito forte Ele está nas Jaquitas Bomber Forte Mas ele vem assim Para o dia Ele é usado O metalizado Era usado mais para a noite Agora ele vem muito Durante o dia E junto com Uma pegada esportiva Sabe? Tipo uma calça Jogging E muita calça Jogging Tipo com Listra na lateral Muita saia Com listra na lateral Aí você vê O mule Volta com tudo Sapato branco Que parece que também Ficou, né? Ficou Mas aí eu gosto Que ele quebre Com detalhe Como esse aí Com detalhe azul Está muito bonito O mule volta Com todas Assim Salto alto Salto baixo Ele vem fortíssimo Com tudo Ao branco Ao branco Ao branco Nossa Mas a afaiataria Ela vem de uma maneira Mais esportiva Ela vem Você vê Que tem uma pegada Da saia Mais assimétrica E aí você pega E quebra esse branco Esse look total Com uma bolsa Com cor Por exemplo Ou um sapato Ou um colar Os acessórios Estão falando Muito alto Você vê Muito acessório O acessório Faz o look Não tem como Muito Aí ó Os recortes Geométricos Demais Muito recorte A barriguinha de fora Nossa Essa sandália sanduíche Vai usar muito Então Essa aí Ela está em couro Mas vem muito A sandália sanduíche Com assolado Bem É grosso Emborração Então às vezes Com duas cores Nossa Nossa Fortíssimo Gente deixa a mulher Acho que deixa a mulher Tão pesada É Mas vem Nada feminina Vem fortíssimo Já pegou lá fora E é muito confortável Então aquela mulher Que tem um estilo Mais esportivo Que ela gosta De conforto Com certeza Ela já está louca Atrás Com meia Essa meia É uma pegada Para dizer que você Pode usar meia Numa meia estação Então quer dizer Você pode comprar Sandália agora Para o inverno E usar com uma meia Essa é a mensagem Mas é óbvio Que no verão A gente vai usar Sem a meia Aos bordados Riquíssimos Riquíssimos Então quem sabe bordar Quem tem bordadeira Pode bordar jeans O jeans muito forte A brincadeira Do jeans bordado Jeans grafitado O pessoal está grafitando Jeans até com caneta bique Então fortíssimo isso aí Então aposte nos bordados Oversize Enormes as roupas Largas Enormes Tem que tomar cuidado Para quem está acima do peso E tomar muito cuidado Porque esse tipo de roupa Soltona Ela foi feita Para quem está magre Para quem tem altura Ah, mas eu quero usar Tudo bem Pode usar Mas vamos usar Um pouquinho mais retinha E dispensar um pouco Do volume Largou na si mesmo Largas 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 E muita sobreposição Então você vê Coisas Peças enormes Muito oversized E com outras por cima Então isso vem Um volume enorme É corpo de maneca Outra tendência Que eu vi muito lá Foi o pijama Que saiu da cama E foi para as ruas E a camisola Eu mesmo no segundo dia Estava com a camisola Que era da minha mãe E da sua avó Que eu disfarcei Com a capa por cima Mas a camisola Ela foi para as ruas O pijama foi para as ruas Está vendo? Sua camisola Para parar no fashion week Pois é No começo É até engraçado Você fala Gente, eu estou de camisola Mas é isso mesmo Usar camisola com tênis Usar como eu usei Com uma bota Fica uma pegada Muito legal Bom Passou um aí Que eu queria comentar Tem como botar uma imagem Que era da Paula Raia Maravilhoso Os babados Muito babado 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 Muito feminino Agora Paula Raia arrasou Na modelagem Não tenho o que dizer Uma modelagem maravilhosa As rendas E aí no primeiro Muito bonito A gente tem que pensar O seguinte Babado A gente põe Onde não tem volume Também Tá Então vamos tomar cuidado Com o babado Então aquele Último ali Que você vê Quem tem o bumbum Um quadril É um pé plum Quem tem um bumbum Um quadril maior Tem que dispensar isso Então sempre assim O seu volume Está em cima Então vamos pôr o babado Embaixo onde você não tem volume O seu volume está embaixo Então vamos pôr o babado Em cima Onde você não tem volume Sempre pensando assim Tá Aí a brincadeira do jeans Os longos O macacão também Foi outra coisa Que vem todos os desfios Praticamente O macacão é maravilhoso Porque o macacão é longa Mulher É uma coisa É uma peça única Confortável Então é muito legal E a brincadeira do jeans Combinado a outros tecidos Isso também muito forte O look total jeans Veio Veio pra ficar Veio pra ficar Aí você vê as aplicações É o fuxico Customização É uma coisa linda Você vê florzinhas de tecido Aplicada no vestido Olha que riqueza de moda artesanal E qualquer um pode fazer isso É super elegante Feminina Não está aquele negócio da mulher Tem um romântico Dá um romântico Não sabe E qualquer um Pode brincar Você pega um vestido aí Que você tem liso em casa Retalhos de tecido Ou então vai no armarinho Aí perto da sua casa Quem está em São Paulo Região 25 de março Compra essas florzinhas E aplica Olha que show Transforma os vestidos Que você tem em casa parada A calça O short A camiseta A bolsa As bolsas estão com carinhas Bem pintadas Vem com bonequinhos aplicados Tem muito As bolsas estão muito engraçadas Estão muito divertidas Você vê a bolsa com carinha Ai olha que lindo Ronaldo Fraga Gente que pintura Que show Inclusive o convite dele Estava uma coisa Que aquele convite dele Foi pintura No tecido O homem e uma mulher Estava muito bonito E aí você vê A criatividade Que coisa linda Mostrando Um show Então quem tem Esse dom da pintura Pode pegar uma camiseta lisa E manda ver Pinta mesmo Que está valendo tudo E rasga Pinta Borda Aplica Faz o que você quiser E as histórias das argolas Também É muito forte Aí o pescoço Muita coleira Muita coleira Muito lenço Amarrado no pescoço Você pode de repente Pegar um lenço Amarrar E colocar uma coleira Por cima Fica uma proposta Muito bacana Quem tem pescoço curto Como é que usa? Ai não vai dar Não usa Nada de coleira Pode assim Ah mas eu quero Então você vai pôr um decote V longo E colocar uma coleira Aí sim Mas assim A questão Do pescoço curto Sem decote Com a coleira Vai sufocar demais Tá? Então aí Abusa do decote V e põe a coleira Tita Eu vou pedir pra soltar Mais um desfile Da Lili Sarte Pode rolar Tita 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tanto é que você vê que as próprias cores, ela usa muito terracota, muito cru, muito ferrugem, né? Aquelas cores do outono, cores muito quentes. É bem inspirado mesmo na fauna lá no sertão, né? Na cultura do sertão e ela conseguiu colocar aquela parte que ela é muito elegante de tecidos nobres junto com a nossa cultura do sertão e ficou maravilhosa esse mix. É, tecidos sofisticadíssimos, muito bonito, muita seda, né? Muita leveza, muito fluido. Eu vi muita transparência também, né? É, a transparência, ela veio pra ficar mesmo, né? Tem um limite de transparência que é uma transparência mais tímida, vamos dizer, uma blusa meio transparente tem uma transparência mais ousada, que seria que tá demais, se usando demais como você usou, que é aquela, o body com uma saia bem transparente. Isso é bem transparente. Isso é fortíssimo. Eu quero deixar um beijo aqui pro pessoal do Fashion Moon. Cada dia você pegar no meu Instagram, arroba Natasha Guiar Oficial, tem as marcas, cada dia me vestiu. Um dia eu fui com o body todo transparente, com uma saia transparente, que é uma super tendência. Não, tava muito linda sua roupa e aquele tal negócio, né? Tem que ter, tem que ter feito pra usar, só pra quem pode, né? Tem que ter feito, tem que ter pouco. Era um pouco ousada, era um pouco ousada, né? Mas assim, acho que tava... Maravilhoso, super... É aquele tal negócio, a moda hoje em dia, quem diz, ai meu Deus, que horror, é uma pessoa totalmente preconceituosa. A moda não tem preconceito. Você usa aquilo que você gosta. Agora, aquela pessoa que ela só tá dentro do estilo dela e não aceita outro estilo, ela não entende de moda. Eu acho que isso tá totalmente fora da moda, fora da essência, porque a moda hoje em dia quer mostrar realmente a verdade. A gente tá com esse momento de querer mostrar as verdades, a essência de cada um. Não tem mais isso. De isso é um horror, isso é, isso não é. Eu acho que se algum fashionista fala nisso, é uma pessoa que não entende nada, precisa estudar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais o universo da moda, porque já era o tempo, né? É, porque o estilo sexual é que dita. Você é o que você é, você veste aquilo que você é. Se você é sexy, problema é seu de ser sexy. Se você é moderna, problema é seu de ser moderna. Por exemplo, no meu caso, eu não gosto de romântico, eu não gosto de nada delicado, de flor, de babadinho. Então, essa tendência da moda não vai vir pra mim. Agora, eu respeito quem é dessa maneira. Eu, como personal style, imagina se eu vestir todo mundo como eu quero, dentro do meu estilo. Vai ser um monte de tita por aí, sem personalidade. Eu acho que ainda falta um pouco a moda, tá? Muda conforme o mundo, conforme as coisas. Mas ainda falta, talvez, dentro ali dos fashionistas. Você entrava nos lounges, você vê, são todos iguais, grande parte. É difícil ter um ou outro que é um pouquinho mais ousado. Dá até, eu falo, eles estão com a mesma roupa, parece. Não muda? Não muda muito. Falta um pouquinho, acho que, colocar um pouco mais da personalidade deles nos looks. É, vai depender muito de quem é, né? Mas, assim, os mais conservadores, os mais antigos, eles realmente mantêm uma linha mais elegante, mais tradicional. Isso é, agora, eu, por exemplo, se eu for falar, quando eu tiver 70 anos, eu acho que eu não vou conseguir ser tradicional conservadora, porque não é a minha veia, não é o meu temperamento, né? Então, não vai funcionar. Então, mas a regra é essa, respeite seu estilo, tire da moda aquilo que tem a ver com você, com a sua personalidade. Isso é estar atualizado. Isso é estar na moda, ser você, ser muito forte. Você mesmo. A gente deu dicas de várias tendências, listas, transparência, total white. Eu quero saber dicas conforme o tipo físico de cada um. Eu vou pedir um intervalo, na volta, você conta todas as suas dicas. Com certeza. Não sai daí, eu já volto. Olá, eu sou César Freitas e convido você para assistir o HQ Companhia, o programa que traz o mundo da cultura pop para você. cinema, história em quadrinhos, animação, seriado, tudo isso para você, aqui, toda sexta-feira, às 5 da tarde, na sua TV da internet. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do AgroPaco, aqui na UTV. E quero convidá-lo para você acompanhar o tal show do AgroNegócio, todas as terças e quintas, das 11h às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. Estamos de volta com o nosso Terestil. Tita, como eu falei antes do intervalo, vamos dar dica para usar a tendência conforme o tipo físico de quem está em casa? Vamos, porque isso é importantíssimo. Porque não adianta você gostar de uma coisa que não serve para você. A lista, que a gente falou que vai usar muito, lista com a transparência, com o branco, como que eu uso com o meu tipo físico? A roupa listrada, você tem que tomar muito cuidado. É um perigo, né? É, por exemplo, quem tem muito busto, você usa uma listra na região do busto, você está aumentando, você está largando. Você tem que sempre pensar. Horizontal, alarga. Se você tem um ombro estreito, você põe um decote ombro a ombro, você está fazendo uma linha. Então, você está largando esse ombro. Para quem tem um ombro estreito, ótimo. Já para quem tem um ombro largo... É melhor, então, escolher uma lista na vertical do que na horizontal? Não vai depender da pessoa. Por exemplo, o vestido que eu mostrei de tendência, o horizontal estava lindo, ele estava mais soltinho, ele não estava colado no corpo. Eu acho que listra não tem que colar no corpo. Primeira coisa, eu não gosto de listra colada. Primeira dica, não. Nada de listra com... Ela tem que ser mais folgadinha, ela tem que estar mais fluidinha, aquele negócio de listra colada não rola. E ela não pode deformar, tá? A listra nunca pode estar deformada. Agora, a vertical sempre vai alongar. Sempre vai alongar, com certeza. E a cor da listra, preto e branco? Não, a listra foi o que eu falei, vai muito forte agora. O branco misturado a uma outra cor. O preto e branco sempre, né? Carro-chefe. E o cores cítricas, cores muito fortes misturadas. Então, é o print do verão vai ser isso. Branco misturado a alguma outra cor cítrica forte. A tendência que a gente viu, total white, o look inteiro branco. Tem que tomar um cuidado também, porque às vezes o branco dá um pouco mais de volume, que uma cor escura. Sim. Obviamente, por exemplo, eu estou com uma calça preta e uma blusa branca. A parte de cima está me trazendo muito mais volume do que a parte de baixo. Então, não tenho a mínima dúvida que as cores escuras, elas te secam. As cores claras, as cores iluminadas, as estampas, elas te aumentam. Então, sempre prestando atenção. Eu vou colocar onde aumenta, no lugar que eu preciso de volume. Então, por exemplo, quem é um triângulo invertido? O que que é? O ombro é largo e vai afunilando. Aí tem o quadril estreito, pouco bumbum, perna fina. Então, eu vou usar... O branco na parte de baixo. Na parte de baixo e na parte de cima eu vou usar o escuro. Agora, quem é o triângulo? O que é a típica mulher brasileira, que faz assim. A perna é grossa, tem coxa, tem bumbum, tem quadril, tem pouco peito, o ombro estreito. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou colocar a cor clara, a estampa, o cítrico na parte de cima e na parte de baixo eu coloco o escuro para... E sempre pensando assim, veja qual é a sua cor, porque tem o branco e tem o off-white. A minha, por exemplo, eu tenho uma quebrada de off-white. Como que eu descubro se a minha cor é um branco ou é um off-white? Tem algum truque, é uma dica? Tem. Você pode fazer o seguinte. Pega um acessório, ó. Por exemplo, eu estou com o anel prata e o anel dourado. Então, eu vou colocar aqui do lado da minha bochecha. Aí eu vou reparar. O que que eu fico melhor? Com o dourado ou com o prata? O dourado é cor quente. O prata é cor fria. O que que acontece? Quando você acerta a cor, você fica mais iluminada, mais rejuvenescida. Então, e se minha cor for dourada, eu uso que tom de branco? Off-white. Off-white? É, o branco quebrado. Se sua cor for fria, você usa o branco puro. Branco puro. Isso. Então, ó, quando você for comprar uma roupa, uma peça, é um detalhezinho que pode fazer toda a diferença, reparar no tom do branco. Com certeza. Você pode também fazer aquele teste, assim, do claro ou escuro. O que que eu fico melhor? Eu vou pôr o claro ou escuro, como eu tô? Eu tô escuro embaixo e clara em cima. O que que eu faço? Ah, qual dos dois? Como é que eu vou fazer essa jogada de cores? Então, vê se você fica, põe um pano branco ou off-white e um pano preto. Vê se você fica melhor de cor clara ou de escura. Por exemplo, ficou melhor de cor clara, use o claro em cima e o escuro embaixo. Ou vice-versa. E um ótimo aliado é os acessórios. Nossa, demais. Porque às vezes você tá com uma blusa que não tem um tom que te favorece tanto, você coloca um colar com cor, dá todo um up. Inclusive, falando em colar, eu quero mandar um beijo pra Gisele Ortega, que fez esse acessório lindo, eu amei. Muito obrigada. Os acessórios têm isso também, né? Total. Mudar o visual. Olha você, por exemplo. Se você tirar esses colares e o brinco, você... Mas errei o look. Uh! Né? Morre o look. Então, a cor, ela te levanta. Eu, por exemplo, eu fico melhor com off-white, com a cor quente. Eu tô com colar prata. Mas o que que acontece? Eu joguei uma maquiagem quente, eu joguei uma blusa de cor quente, e aí o prata não me afetou. Então, você pode... Não é que você não possa usar. Tem que ter esse equilíbrio. Exatamente. A tendência com que fica bom, que não fica. Isso. Pensa na cor do seu batom. Por exemplo, você tá com uma cor fria, que é o colar, que é o prata, e esse tom de azul, mas você tá com o batom quente, indo pro laranja. Então, você quebrou. Você levantou. Se você colocasse o batom mais puxado pra uma cor fria, talvez te apagasse. Outra tendência que a gente viu bastante nos desfiles. Há um mais solto, a modelagem mais leve. Oversize. Oversize. Como que eu uso isso pra não ter como me engordar, não dar mais volume? Bom, o pior é que ele tá vindo com sobreposição, né? Então, aí, sobreposição sempre é volume a mais. Volume duas vezes mais. Além de dar volume, dá duas vezes mais. Então, aí a gente vai pensar naquela proposta. Se você tem volume embaixo, legal, use o oversize na parte de baixo. Se você tem volume, pouco volume na parte de cima, use o oversize na parte de cima. Ele vai, por exemplo, quem tem pouco busto, é magrinho em cima, fininha. Você cria um equilíbrio colocando o oversize em cima e tirando o volume de baixo. Então, é o... Sempre ter esse equilíbrio. Por falar em tendência, se tá assistindo Ter Estilo, que é muito uma peça que a gente falou aqui, É só entrar no www.outvshopping.com.br Lá tem Lili Sartes, tem diversas marcas com peças incríveis pra você, ó. Já entrar aí nas tendências do Fashion Week, não é mesmo? Isso mesmo. E a tendência tá pra todos. Então, outra coisa que é muito legal é pensar assim, Ah, mas eu não consigo comprar aquele... Aquela marca X do que apareceu na sua bola do Fashion Week. Não tem que pensar isso. Hoje em dia não tem mais isso. A moda tá muito democrática. Demais. Você encontra uma peça, uma tendência com vários valores. Você vê os magazines com nomes de estilistas super famosos. A customização tá aí pra você ir lá fazer sua roupa do jeito que você gosta. Então, não tem mais essa desculpa. Ah, é muito caro. Não. Por falar isso, teve desfile da Hatch Real, que o Carl fez as peças. O Carl Langerfeld, maravilhoso. Que foi incrível. Uma proposta realmente nova pro Fashion Week. Inovadora. Vou pedir pra rolar um pedaço. Pode rolar, diretor. O Carnaval. Que foi incrível. Abertura 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 Relax. O que é isso? O que é isso? Então aquela coisa muito do preto, do couro, o preto com alguma cor. As coleiras tinham bastante também. Muita coleira, as mochilas que vem fortíssimo. A mochila deixou de ser uma coisa pra você ir pra academia, ela passa a ser uma bolsa do dia a dia também, né? Como que se usa a mochila pra não acabar com o look? Porque ela pode também, né? Pode, pode. Primeiro tem que ser uma mochila legal. Você não vai pegar aquela mochilona de nylon enorme pra academia e colocar no seu look dia a dia. Então é uma mochila bacana. Você coloca com uma roupa mais esportiva. Se bem que agora você vê essa coisa do rocker que ele mostrou aí. Tá muito ligada a uma mistura de você usar uma tendência meio vitoriana, que são aquelas golas altas, que vem agora no nosso inverno forte, né? De babados e tudo mais. E você de repente joga uma jaqueta rocker, uma calça com uma pegada tipo a que eu tô usando, meio rocker. Dá uma quebrada. Dá uma quebrada. Aí é muito legal você usar uma mochila. O tênis vem super forte. O tênis tá em qualquer lugar. O tênis com camisola, o tênis com uma saia bacana. Então aí você já pode colocar essa mochila junto. Já é muito legal, com uma bota. Então a mochila lá tá falando muitas línguas. E a mochila se usa na mão ou se usa como mochila mesmo no look? Ah, jogada no ombro só acho mais legal. Fica uma pegada mais feminina. Aham, com certeza. E o pijama, a camisola que saiu da cama e tá indo pros looks? Como que eu faço pra usar uma camisola e não ficar com cara de tô dormindo? É, eu não gosto assim pra usar com uma rasteirinha. De repente tem que ser uma cara mais festa essa rasteirinha. Porque senão fica parecendo mesmo, né? Eu tô em casa, tô indo dormir boa noite. Então não é essa a proposta. A proposta é fazer uma mulher sensual, moderna. Então assim, com a ankle boot, com uma butinona muito legal. Com uma jaqueta de couro por cima, com uma capa de tricô. Os cardigans longos de tricô, vem muito forte. Aproveite aí sua avó, sua mãe, quem faz um tricô, um crochêzinho, né? Pra fazer um cardigansão e joga por cima. Fica muito bacana. Um crochêzinho. Já vou te dar uma missão, então, pro final de semana. Fazer um crochêzinho, porque eu quero estar na tendência. Pode deixar. E assim, nada de pegar uma camisola de florzinha. A gente tem que ter um cuidado. É, uma camisola mais lisa, de cetim, né? E usar acessórios por cima pra tirar aquela cara de camisola mesmo, de dormir, né? Então, colocar tipo, de repente, com o top embaixo legal, é uma proposta boa, né? E o tênis que você comentou, eu vi muito nas primeiras filas do desfile, realmente, os fashionistas com aquele tênis branco, tênis, 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 tênis. Ele veio pra ficar. Ele veio pra ficar. Ele veio pra ficar, ele veio pra ficar, ele vem grafitado, ele vem colorido, ele vem branco, ele vem preto, ele vem com aquele borrachão, com aquele solado sanduíche, ele vem baixinho, original, ele fala várias línguas, cano alto, cano baixo, muito bacana pra colocar com saião, qualquer tipo de roupa. Agora, não é um tênis por amor, né? Também, você não vai num jantar legal com um tênis no pé. Tem que saber a ocasião. É lógico. Trabalhar tênis nem pensar. É, ele... Tem um limite até onde ele vai, né? E o tênis eu posso usar ele com vestido, com saia, tudo? Eu gosto muito mais dele, a proposta dele com saias longas, saias curtas com vestido do que com o shortinho, porque o short já, todo mundo já usa, né? Agora, essa proposta inovadora com a camisola, com uma saia legal, eu acho muito mais bacana. Então, camisola, tênis e mochila. É isso mesmo, Amiga. Essas são as tendências? É, aquilo que eu falei. A moda esportiva vem muito forte agora, mas ela vem misturada a uma sofisticação, a um tecido, a uma linha de alfaiataria, ao metalizado. É esportiva a tendência? É, é esportiva, mas é um esportivo, um borruchique, vamos dizer assim, né? Isso, você vê cada vez os makes mais naturais, os looks mais naturais. Isso será que é a moda realmente refletindo na vida da mulher moderna? É, se você for ver os cabelos, a impressão é que eles são semifrizados, né? Que ele está o natural, lavou, secou o cabelo e deixou daquela maneira. Então, você vê que a maquiagem também está muito natural. Isso é muito bacana, está mostrando o rosto da mulher, quem ela é verdadeiramente. Eu acho ótimo, porque, né? Você como minha filha, você sabe que eu para usar maquiagem, eu tenho... Então, eu acho ótimo essa tendência do natural, que eu já uso já faz tempo. E o rabo de cavalo também, eu vi bastante. O rabo baixo, acho que foi um dos campeões de penteada que eu vi no Brasil. Chique é térreo, né? O cabelo bem liso, puxado, com o rabinho, mas é um rabinho bem comportado, né? Bem produzido aí. E é muito chique, muito elegante, muito prático. Deixa a mulher elegante, feminina, dá um ar de sofisticação. É, quem é mais baixa pode colocar esse rabo um pouco mais alto, para dar uma impressão de mais altura, bem legal. Bom, Tito, eu adorei. Quem quiser comprar seus livros, seu site? Então, meus livros, Personal Stylist, Guia para Construtores de Imagem, Moda Artesanal Brasileira, Acessórios Porquê, Como Usá-los, Todos Editora Senac. Você encontra nas boas livrarias do Brasil, ou entrando em contato com a Editora Senac São Paulo. E meus cursos, pelo Brasil inteiro, Goiânia, estarei aí agora em maio, Porto Alegre em junho. Quem quiser dar uma olhada na minha agenda, www.titaguiar.com.br. Instagram, Tita Guiar, com dois T's. Exatamente, Facebook. Obrigada, e amanhã a gente está lá no Fashion Week, cobrindo e trazendo as novidades. Com certeza, eu já estou indo para lá agora. Amanhã é mais um dia de Fashion Week. Você que está aí comigo, muito obrigada pela sua companhia. Quinta-feira, às 15 horas, eu estou aqui te esperando. Um beijo e até quinta. Um beijo e até a próxima.